Vamos lá, pessoal, pessoal que tá aqui comigo, vamos começar aqui a aula de hoje. A aula de hoje, o que vai acontecer? Hoje eu vou explicar pra vocês aqui, eu vou falar o tema, eu coloquei um nome nessa aula, essa aula, ela chama Histoire de ma vie, Histoire de ma vie. Essa aula, a gente vai, eu vou te ensinar a se apresentar em francês, mas o que acontece? Não vai ser aquelas, sabe aquelas apresentaçãozinhas que você aprende lá na escola? Não é esse tipo de, não é esse tipo de apresentação. A gente vai aprender de uma maneira bem mais completa, você vai ver que é uma maneira bem diferente, não é nada de exercício de você ficar preenchendo lacuna, nada disso. Vamos aprender aqui na prática e você já vai anotando e praticando aí na sua casa também. E no final, eu quero fazer um desafio com vocês aqui, tá? Então vamos lá, gente. Je m'appelle Dai. Je m'appelle Dai. Mon prénom, mon prénom, c'est Daïcieli. Et mon nom de famille, c'est Daci. Vamos repetir. Je m'appelle Dai. Je m'appelle Dai. Mon prénom, mon prénom, c'est Daïcieli. Et mon nom de famille, c'est Daci. Daci. D-A-S-S-I. Je vais vous épeuler, je vais vous épeuler mon prénom. Mon prénom. D-A-Y. Y. 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 C-I-E. C-I-E. 2L. Y. D-A-Y. C-I-E. 2L. Y. Mais tout le monde m'appelle par mon surnom, D-A-Y. D-A-Y. Gente, vamos pegar essa primeira frase aqui, essas primeiras frases, para a gente entender um pouco melhor o que significa cada uma dessas frases, né? Não adianta só falar aqui e vocês não entenderem nada o que significam essas frases. Vamos lá. Je m'appelle Dai. Je m'appelle Dai. O que significa, meu Deus, je m'appelle Dai, o que significa essa, opa, gente, o pessoal do Instagram caiu aqui. Pessoal, o que significa je m'appelle Dai? Je m'appelle Dai significa eu me chamo Dai, tá? Então, esse je m'appelle, je m'appelle significa eu me chamo Dai. É muito importante sempre, entendo, você nunca pode querer aprender um verbo, por exemplo, só solto, assim, sabe? Tipo, o verbo apeler, que seria chamar, né? Ou se chamar, s'apeler. Não adianta você querer aprender esse verbo solto, assim, tipo, do nada, assim, tá? Você tem que aprender dentro de contexto, dentro de uma história, dentro de frases, de coisas que fazem sentido e que você vai fazer que você não esqueça mais, tá? Então, é muito importante isso. Então, vamos lá. Eu me chamo Dai, eu me chamo Dai. Meu prínome, meu prínome, é Dai Cieli. Meu prínome, atenção. Meu prínome, meu prínome, é Dai Cieli. Então, se meu prínome, é Dai Cieli, meu nome de família, é Daci. Toi, ton prínome, c'est como? Como tu t'appelles? C'est como ton prínome? Maria, José, Ana, Luisa. Ton prínome, c'est como? Ton prínome, c'est blablabla. Moi, mon prínome, c'est Dai Cieli. Ok? O pessoal do Instagram vão lá no YouTube, que a gente tá ao vivo lá no YouTube, tá aparecendo a aula aqui que eu tô mostrando no computador, tá aparecendo lá na tela. Mon prínome, c'est Dai Cieli. Então, vamos lá. Meu nome é Dai Cieli. Dai Cieli. Minha mãe é bem criativa, né? Dai Cieli, gente. Eu queria que minha mãe tenha uma criatividade sem fim. Dai Cieli. Tá? Meu nome é Dai Cieli. Je m'appelle Dai. Você pode dizer de duas formas, tá vendo? Quando você quer se apresentar e falar, meu nome é Dai, meu nome é Joana Maria, né? Enfim, você pode dizer de duas formas. Na verdade, tem várias formas, né? Mas aqui eu tô mencionando duas formas. Je m'appelle Dai. Je m'appelle Maria. Je m'appelle YZ. I-X-Y-Z. Mon prínome, c'est Dai Cieli. Ou Dai. Tá bom? Então, você tem essas duas formas aqui pra falar. Então, vamos lá. Próxima frase aqui do nosso texto. E mon nom de famille. Mon nom. Ó, presta atenção na pronúncia também, tá? Mon. Ó, vamos começar com o E, né? Porque esse E aqui, às vezes, eu vejo muita gente falando errado. Eu vejo gente pronunciando et. Et, mas não fala o T, tá? As palavras em francês, geralmente a gente não fala as últimas letras, tá? Então, vamos lá. E, aqui a gente só pronuncia o E. E, 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 vamos colocar um pouquinho pra cima aqui. E, mon, mon, M-O-N, mon, e, mon, mon, nom, mon, nom, mon nom, de famille. Olha, presta atenção nessa palavra, famille. Tá escrito famille, né? Mas a gente fala só até o I, tá? Como se eu não tivesse essa parte aqui, ó. Fala só até aqui, tá? E, mon nom de famille. Famille. O que significa famille? Se eu, se você olhar assim, ó. Você tem que parar assim pra prestar atenção. Se é que eu falei que mon prénom, mon prénom, c'est D'Aissili. Ton prénom, c'est Maria, José, Luisa, Jan, tá? Então, ton prénom, c'est D'Aissili. Certo? Mon prénom, né? C'est D'Aissili. Mas o ton prénom pode ser Maria, Joana, Lorena, enfim, né? Mon prénom, c'est... Blá, blá, blá. Agora, o que será que é esse nom de famille? Acredito que você já sabe, né? Nom de famille, nom de famille, é sobrenome. Tá? A gente diz sobrenome em francês. Mon nom de famille, c'est D'Aissi. Mon nom de famille, c'est D'Aissi. E ton nom de famille, c'est comment? Comment c'est ton nom de famille? Mon nom de famille, c'est D'Aissi. Então, aqui, e o meu sobrenome é D'Aissi. Certo? Então, meu sobrenome é D'Aissi. Sempre vou colocando aqui o... Em português, vou sempre colocando em vermelho, assim vocês vão vendo bem a diferença, tá? E mon nom de famille, c'est D'Aissi. Então, mon nom de famille, essa parte aqui, ó, significa sobrenome. Mon nom de famille, c'est D'Aissi. Ok? Vamos lá. Próxima frase do texto. Je vais vous épeuler mon prénom. Attention! Je vais, je vais, je vais vous épeuler. A, B, C, D. Épeuler. Je vais vous épeuler mon prénom. Mon prénom, c'est D'Aissi. Alors, je vais vous épeuler mon prénom. D, D, A, Y, C, I, E. Ó, atenção! E, E. Deux L, 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 deux L. Y, Y, Y. Atenção! Então, Y, em francês, a gente fala Y, Y. Y, Y, C, Certo? Então, aqui, ó, essa frase, o que significa? Essa frase. Je vais, je, je vais, je vais, eu vou, je vais, vous épeuler mon prénom. Je vais vous épeuler mon prénom. Então, significa, eu vou, eu vou, é, soletrar o meu nome. Eu vou soletrar. Épeuler, épeuler. Atenção! Que eu já vou dar uma explicação sobre esse verbo. Je vais vous épeuler mon prénom. D, A, Y, C, I, E, L, L, Y. E ton prénom? Est-ce que tu peux épeuler ton prénom? C'est comment? Épele ton prénom. D, A, Y, R, C, I, E, L, 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 Y. Certo? Então, soletrar, a gente fala épeuler. Mas, atenção! Quero chamar a atenção de vocês aqui, ó, com esse verbo épeuler. Porque tem gente que, às vezes, vai errar na hora de traduzir, de entender. Entender, né, a frase. Vai acabar entendendo esse épeuler, épeuler, e vai acabar, é, vai acabar confundindo com apeler. Então, épeuler, épeuler, não é a mesma coisa com que apeler. Épeuler significa, o que significa épeuler? Falei pra vocês aí. Vamos ver. Épeuler significa soletrar, tá? E apeler, apeler, significa ligar, chamar, tá bom? Ligar, chamar, ok? Deu pra entender a diferença dos dois? Épeuler, ó, até a pronúncia é bem diferente, mas tem gente que confunde, tá? Épeuler, épeuler, épeuler. E apeler, apeler, que é ligar, ou chamar, né? Soletrar versus ligar, certo? Próxima frase aqui, Dai. Como que é? Ó, gente, olha o tanto de coisas que a gente vai aprender aqui, ó. Aí você vai falar, soletrar o seu nome. Gente, uma coisa aqui, ó. Vou fazer uma coisa bem interessante aqui. Rapidamente, rapidamente mesmo, vou passar aqui com vocês as letras do alfabeto. Mas bem rápido, porque eu não gosto de parar muito dessas coisas gramáticas, mas eu acho que o alfabeto é importante nessa hora, assim, de saber soletrar, né? Vamos lá, rapidamente, tá? A, A, mesma coisa. A, B, B, C, C, D, ã, ó. O E, ele é bem diferente do E do português, tá? Então não é o E, não é E com a boca aberta assim, ó. É um E com a boca um pouco mais fechada, com o biquinho. ã, ã, ã. Então, A, B, C, D, ã, ã, tá bom? ã, F, F, G, G, H, 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 ó. Ou I, ou I, J, ou I, J, ou I, J, K, K, L. Ó, o L também é bem diferente, tá? L, o L, a língua vai lá no céu da boca. L, 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 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ó, o O também é bem fechado, tá? O, O, P, Q, 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 R, R. O R, o francês é super puxadão lá na garganta, a gente tem que puxar na garganta. R, R, S, S, T, T, U. O U, francês, aquele U que todo mundo fala do biquinho, é o U, tá? Então, U, U, U. Como se fosse um I, você pode falar um I. Um pouco mais, você fala assim, ó. Tá vendo, ó, ele vai acabar sendo, você vai falar no I com um sorriso e vai fechando até fazer o biquinho. U, tá? Então, I, tá vendo, ele já faz um U, tá? Então, U, 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 U. P, Q, R, S, T, U. V, V, je me trompe, atenção. A, B, C, D, E, F, G, I, H, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Z. Tô até confundindo aqui as letras, gente. X, Z, né? Como que a gente fala o Z? Z, Z. Ah, tem U, tem U, W, né? W, 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 Z, 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 Z. Então, X, X, W, W, Z, 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 ok? Então, agora aqui a gente já viu as letras aí do alfabeto, beleza? Vamos continuar aqui agora com as nossas frases aqui do texto, né? da minha história da minha vida. Vamos lá, gente? Deixa eu subir um pouquinho aqui. Aí. Bom, então... Mas... Todo mundo me chama por meu surnom. Então, meu nome é Daiceli. Meu nome é Daiceli. Meu nome de família é Daci. Daiceli, Daci. Meu nome é Daiceli. Meu nome de família é Daci. Mas... Mon surnom... Mon surnom, c'est Daiceli. Todo mundo me chama por meu surnom. Daiceli. Daiceli. Qu'est-ce que c'est, le surnom? Est-ce que tu sais ce que c'est, le surnom? Le surnom, c'est Apelido. Tá? Surnom. Surnom. Significa Apelido. Então... Mais tout le monde m'appelle par mon surnom. Mas, então, todo mundo... Mas... Todo mundo me chama pelo meu apelido, que é Daiceli. Daiceli. Ok? Daiceli. Vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, coloquei o contrário aqui. Só deixa eu colocar em vermelho a tradução pra vocês, pra vocês aí irem acompanhando, tá bom? Então... Todo mundo m'appelle par mon surnom, meu apelido, mon surnom apelido, tá? Que é Daiceli. Certo? Bom, agora que a gente já viu, je m'appelle Daiceli. Mon prénom, c'est Daiceli. Mon nom de famille, c'est Daiceli. Je vais épeuler mon prénom. D-A-Y-C-I-E-L-L-Y. Mais, mon surnom, c'est Daiceli. Ok? Est-ce que toi tu as un surnom? Tu as un surnom? Você tem um apelido aí do outro lado? Você tem um apelido? Tu as un surnom? Un surnom? Ok? Vamos lá. Agora aqui eu fiz... Eu separei dentro do texto mesmo, eu separei pra vocês aqui algumas perguntinhas. Vamos lá. Alors, moi, je m'appelle Daiceli. Mon nom de famille, c'est Daiceli. Et toi, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Alors, moi, je m'appelle Daiceli. Et toi, comment tu t'appelles? Que que significa essa frase? Alors, comment tu t'appelles? Então, como você se chama? Como que você se chama? Comment tu t'appelles? Comment? Comment? Non, faute. Comment? Comment? Tu? Tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Então, como você se chama? Você pode perguntar também. C'est qual ton prénom? C'est qual ton prénom? C'est qual ton prénom? Mon prénom, c'est Dai Cieli Et c'est quoi ton prénom? C'est quoi ton prénom, là, sur Instagram? C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Andressa T'as vendo? Andressa falou Je m'appelle Andressa Andressa C'est quoi ton prénom? Je m'appelle Andressa Mon prénom, c'est Andressa Etc, t'as bon? C'est quoi ton prénom? Ou qual est? Ou c'est un nom? Prénom C'est quoi ton prénom? Et ton nom de famille? Ton nom de famille? Alors je me dis, ah, qu'est-ce que c'est nom de famille? C'est quoi ton nom de famille? Mon nom de famille, c'est Daci Peut-être que toi, c'est Silva C'est Dutra C'est Oliveira C'est Moraes C'est... Enfim, d'accord? Alors moi, mon nom de famille, c'est Daci Et toi, ton nom de famille, c'est comment? Mon nom de famille, c'est... Nanana Ok? Então, essa frase Et ton nom de famille Significa Et O teu sobrenome Qual é o teu sobrenome? Teu sobrenome As-tu un surnom? As-tu un surnom? Est-ce que tu as un surnom? Moi, mon surnom, c'est Daci Et toi, ton surnom, c'est quoi? C'est lequel? C'est lequel ton surnom? As-tu un surnom? Você tem un apelido? Você tem un apelido? Qual é? Qual é o seu apelido? Quem aí tem apelido? Escreve aqui pra mim nos comentários Quem é que tem apelido? Un surnom Apelido Est-ce que tu pourrais me apelir ton prénom? Atenção Apelir ton prénom Tu peux me apelir ton prénom? Por exemplo Maria M A R I A Épelir Você Poderia Me Soletrar O seu nome? Por que que é importante saber soletrar, gente? Em qualquer língua, né? Porque, por exemplo Caso aconteça Ah, um dia eu tô Por exemplo Agora eu fui pro Eu moro fora do Brasil, né? Eu moro na Suíça E Eu fui pro Brasil recentemente Em fevereiro Cheguei lá E eu precisava fazer uma mudança Da reserva do meu Do meu É Da minha passagem de avião Queria saber lá Alguns valores e tal Pra fazer uma mudança de De reserva E quando eu tava no telefone Ela falava Será, pode me soletrar aí A sua reserva e tal? Imagine se eu não soubesse soletrar Soletrar o meu nome Tinha que soletrar o meu nome Porque o meu nome já é complicado Vamos combinar que o meu nome já é complicado Da ICL já é um nome complicado Aí tem que soletrar Pra pessoa entender D, A, Y, C, I, E, L, L, Y E, Y Então, por isso que é importante saber soletrar em qualquer língua Soletrar a gente fala E, P, L Certo? E, P, L Ok, então agora aqui A gente vai passar pra próxima etapa aqui do nosso texto Vamos lá Então, eu chamo Daí J'ai 25 anos E você? Você tem que age? Eu tenho 25 anos 25 anos Mon frere, ele tem 27 anos 27 anos E você? E você? Que age? Você tem que age? Que age você? Você tem que age? É que é muito meu aniversário É que é muito meu aniversário Eu tenho 26 anos Mon aniversaire, mon aniversaire, c'est le trente, trente juin, mon aniversaire c'est le trente juin. Je suis né le trente juin, alors mon aniversaire c'est le trente juin, ok? Vamos lá, vamos entender o que eu falei aqui agora, gente. Vamos lá, vou portar aqui essa frase em várias partes. Alors, alors, je m'appelle Dye, você já entendeu o que significa, né? Então, eu me chamo Dye, j'ai vingt-cinq ans, j'ai vingt-cinq ans. O que significa esse j'ai vingt-cinq ans? Dá pra deduzir, né? O que significa? Eu tenho vinte e cinco anos, tá? J'ai vingt-cinq ans, eu tenho vinte e cinco anos. Anos. Então, por exemplo, se você quiser falar, eu tenho trinta anos, como que você fala? J'ai, vou mudar meu teclado aqui, j'ai trente, trente, trente ans. Ou, por exemplo, eu tenho trinta e cinco anos. J'ai vingt-cinq ans. J'ai vingt-cinq ans, certo? Ah, mas eu tenho cinquenta anos. Eu tenho cinquenta, eu tenho cinquenta anos. J'ai vingt-cinq ans. Sempre colocando o ans, que significa anos, que significa anos, né? J'ai trente ans, j'ai quarante ans, j'ai vingt ans, j'ai cinquenta ans, j'ai trente anos, etc, tá? Então, sempre utilizar o G, que significa eu tenho, tá bom? Então, eu tenho. É muito importante também que você entenda que você precisa, pra você fixar bem uma palavra, uma estrutura, um padrão, na sua mente em francês, você precisa repetir ele várias vezes, tá? Então, aqui, o que eu sempre faço com meus alunos é o seguinte. Quando eu tenho aqui uma frase e eu tenho uma estrutura, por exemplo, que nem aqui, eu tenho, que é G em francês. Eu vou pegar esse G e eu vou pegar um monte de exemplos e vou fazer, vou dar um monte de exemplos, mas dentro de frases, logicamente. Sempre dentro de estruturas, dentro de algum contexto, dentro de alguma coisa que você vai entender. Não adianta nada eu pegar uma palavra aqui e colocar ela solta aí pra você e daqui 10 minutos você já vai ter esquecido, tá? Por isso que você sempre tem que contextualizar, contar uma história, fazer alguma coisa que você entenda e, o mais importante, repetição. Repetição é a base do seu aprendizado, tá? Quanto mais você repetir, mais você vai entender, ok? Então, G, o que significa G? G, eu tenho, eu tenho, eu tenho 30 anos, eu tenho 35 anos. Vamos dar outros exemplos aqui com esse eu tenho, que eu posso dar como exemplo de eu tenho. Vamos lá. Então, G, G, deux chats et un lapin. G, G, eu tenho, ok? Eu tenho, certo? Certo? Próxima frase aqui, próxima frase, c'est bientôt mon anniversaire, o que significa isso aqui? Vamos lá, mon anniversaire, eu acredito que você entende que mon anniversaire, aniversaire, significa aniversário, é até muito parecido com o português, então vamos lá, c'est bientôt mon anniversaire, então o nome deve ser meu, tá? Então, meu, meu aniversário, mas o que será que é c'est bientôt? Bianto, bianto significa em breve é, em breve é o meu aniversário, aniversário, ok? Então, c'est bientôt, c'est bientôt mon anniversaire, em breve, bianto significa em breve, tá? C'est bientôt mon anniversaire, em breve é o meu aniversário, mon anniversaire. Je vais, je vais, je vais, a gente já viu lá em cima, o que que significa? Deixa eu lembrar aqui, je vais, ó, je vais, eu vou, eu vou, tá? Tá vendo? Sempre, sempre repete, sempre acaba repetindo, né? Je vais, je vais, j'avoir, vingt-six ans. Je vais, j'avoir, vingt-six ans. Então, aqui, ó, dai, mas esse, eu pensei que esse verbo aqui, ó, esse avoir, ele significava ter. Ter, sim, ele significa ter. Se você for ver, realmente, pegar os dicionários, certo, realmente, avoir significa ter. Só que, nessa frase aqui, ele não significa ter, ele significa fazer. E, gente, mas por quê? Porque, simplesmente assim, se você for traduzir, eu vou ter vinte e seis anos, fica estranho, a frase fica estranha. Então, você tem que entender a frase, o sentido da frase, tá? E não ficar querendo traduzir ao pé da letra, não vai adiantar. Já percebeu como que o Google traduz? O Google traduz é ao pé da letra. Quando você coloca lá uma frase, ele não vai pensar, será que isso aqui faz sentido? Será que isso aqui não faz? Não, ele não vai pensar. Ele, simplesmente, vai jogar lá ao pé da letra. Por isso que, muitas vezes, você pode pegar uma expressão, por exemplo, uma expressão francesa, por exemplo, a expressão tomber dans les pommes. A expressão tomber dans les pommes, se você for traduzir ao pé da letra, ela significa cair nas maçãs. Deixa eu escrever em minúsculo, né? Cair nas maçãs, tá? Não faz sentido essa frase. Cair nas maçãs, se você for colocar no Google, ele vai traduzir isso. Mas, mas, tomber dans les pommes é uma expressão que significa desmaiar, tá? Desmaiar, cair, desmaiar, passar mal, né? Desmaiar. Tá? Então, você não pode querer traduzir a frase, as palavras, quando você for ler um texto, quando você for estudar um texto com áudio e tal. Você não pode querer traduzir palavra por palavra. Tem que entender o sentido das frases. As frases que vão fazer sentido, tá bom? As coisas, não adianta você querer... E outra, tem muitas palavras também em francês que, por exemplo, tem uma palavra que significa várias coisas. Tem um verbo que às vezes significa várias coisas. Então, você não adianta você querer aprender simplesmente um significado. Você precisa aprender o contexto, né? Entender o que está significando aquela frase naquele momento. Tá bom? Vamos lá. Em breve é o meu aniversário. C'est bientôt mon anniversaire. Je vais avoir vingt-six ans. Je vais avoir vingt-six ans. Eu vou fazer vinte-seis anos. Je vais avoir trente ans. Eu vou fazer trinta anos. Je vais avoir cinquante ans. Etc. Ok? Vamos lá. Vou só marcar isso aqui pra vocês. Essa expressão aqui. Inclusive, eu já fiz vários vídeos aqui com essa expressão. Vamos lá. Então, meu aniversário, meu aniversário, deixa eu trocar meu teclado aqui. Porque às vezes eu coloco meu teclado em francês e aí ele perde tudo. Meu aniversário é dia trinta de junho. Mas, Dario, por que que aqui na frase em francês você não coloca dia? Não achei a palavra dia dentro dessa frase. Não tem problema, gente. Só deixa eu arrumar aqui. Não tem problema, tá? Por quê? Porque cada... Eu sempre digo isso. Eu sempre repito isso. Opa. Caiu o celular aqui, gente. Pera aí. Inclusive, eu sempre falo isso pro pessoal. Nunca, nunca queira... Tipo assim, que nem eu falei. Traduzir o pé da letra e nem todas as palavras que tem uma frase em português vai ter essas mesmas palavras exatamente na mesma frase, só que em francês. Tá? Então, aqui, por que que não tem? Porque simplesmente é assim, a língua é assim e não vai ter. Não adianta. Porque aqui, se você quiser colocar a palavra dia, por exemplo, nessa frase, não vai fazer sentido nenhum, tá? Então, você tem que ter algum sentido também na frase, né? Não adianta você colocar uma frase e uma palavra ali só por colocar. Só pra ficar igual ao português. Não. Não adianta. Mon anniversaire... Meu aniversário... Então, a gente traduz essa frase desse jeito, colocando o dia aqui no meio, tá? Eu sou nia, 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 eu O que significa esse je suis né? Eu nasci. Eu nasci no dia X. Eu nasci dia 3 de setembro. O celular está difícil para ficar quieto aqui. O celular não está querendo ficar parado, não. Espera aí que eu vou arrumar aqui. Pronto. Vamos lá. Je suis né, le 10 juillet. Eu nasci dia 10 de julho. Uma coisa que é muito importante. Deixa eu colocar aqui em outra cor para vocês verem bem. Je suis né, le 3 septembro. Aqui, se você parar para perceber, nesse texto que eu escrevi aqui. Je suis né. Je suis né. Essa frase, je suis né. Esse né está escrito com dois E. Dois S. Por quê? Porque ele está querendo dizer que é uma mulher que está escrevendo esse texto. Eu estou escrevendo esse texto. Então, eu sou uma mulher e eu coloco um E a mais ali naquele verbo. Tá? Só para você entender por que eu coloquei o E lá e aqui não coloquei. Só coloquei um e não... Porque aqui ó, nessa frase, é um homem que está escrevendo. Aqui se eu adicionar um E a mais, vai ser uma mulher que está escrevendo. Tá bom? Pessoal do Instagram, só rapidinho aqui gente. Pessoal do Instagram, quem quiser continuar vendo a live, vai lá no YouTube. Que a gente vai continuar por lá. Tá bom? Bisu! É isso aí galera, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa live aqui. Vamos ver se está tudo certinho. Deixa eu ver se está tudo passando certinho aqui galerinha. Só um minutinho. Preciso ver os comentários de vocês também. Só um minuto, pessoal. Tá difícil? Vamos lá. Je suis né. Je suis né. Então esse je suis né aqui ó, com dois Es. É uma mulher que está falando, uma mulher que está escrevendo. Como é que eu faço? A diferença em francês gente, é que muitas das vezes, muitas palavras, que as vezes são a mesma coisa, a mesma pronúncia, feminino e masculino, tem dias que, tem palavras que são a mesma pronúncia, mas só a escrita que é diferente. Tá? Então, a única forma que você vai fazer a diferença na escrita, né, é quando você vê que, você vai saber que é uma mulher que está escrevendo na escrita. Mas, logicamente, na parte que você está conversando com alguém, você sabe que é uma mulher que é um homem, né? Mas, na escrita, em francês, tem algumas palavras que fazem, que são escritas diferentes, tá bom? Então, por exemplo, Je suis né, je suis né, le trente juin. Je suis né, le trente juin. Eu nasci no dia 30 de junho. Mas, na maneira que está escrito aqui, é uma mulher que está falando, né? Porque tem dois Es, que nem eu expliquei. Se fosse um homem, teria só um. Teria só assim, ok? Je suis né. Agora aqui, gente, como é que eu falo? Aqui, ó, isso que eu queria falar pra vocês. Eu nasci em Curitiba, nasci no dia 30 de junho. Eu sou née à Curitiba e eu sou née no 30 de junho. Toi, quem está vendo esse curso, quando é que você é née? Você é née quando? É quando é seu aniversário? Quando é seu aniversário? Eu sou née à Curitiba e nós estamos em Curitiba. E mon mari é née, ok? Mon mari é né, a Campinas. Mon mari é né, a Campinas. Mon mari é né, a Campinas. Então, meu marido, né? E meu marido nasceu em Campinas Meu marido nasceu em Campinas Mon mari est né Mon mari est né Nasceu Meu marido nasceu Ok? Vamos pegar outros exemplos aqui Com é né Por exemplo Le bébé est né en bonne santé O que será que significa essa frase? O bebê nasceu Nasceu com boa saúde né Nasceu bem da saúde Nasceu com saúde O bebê nasceu Então ene significa nasceu Nasceu Gente mas como é que faz pra eu conjugar? Não importa Você tem que aprender sempre dentro de contexto Se você ficar querendo aprender como conjugar cada verbo Você não vai aprender nada Você sempre vai acabar esquecendo Tá bom? Le bébé é né en bonne santé O bebê nasceu com saúde En bonne santé Essa expressão En bonne santé Significa com saúde Tá? Alors Vamos fazer um resumo aqui rapidinho 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 Vamos lá Alors Je m'appelle Je m'appelle Daïsieli Je m'appelle Daïsieli Mon prénom C'est Daïsieli Mon nom de famille Mon nom de famille C'est Daïsieli Daïsieli J'ai 25 25 ans J'ai 25 ans Mon anniversaire Mon anniversaire A Campinas A Campinas Et toi? Toi Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quel âge? Quel âge tu as? Quel âge as-tu? Quel âge? Moi j'ai 25 25 ans Quel âge tu as? Moi j'ai 25 ans Toi tu es né Où? Tu es né Où? Moi je suis né A Curitiba Je suis né A Curitiba Mon mari É né A Campinas Meu marido nasceu Em Campinas Onde você nasceu? Où es tu né? Ok? Eu sempre faço umas perguntas E parece que eu tô ficando doida Né gente? Falando sozinha aqui Mas é só pra você entender um pouco Tá? Um pouco mais Aqui Faço tempo contextualizar Um pouco mais pra você Tá bom? Então vamos lá Et toi? Tu as quel âge? E você? Quantos anos Você tem? Quantos anos você tem? Et toi? Tu as quel âge? Et toi? Tu as quel âge? Tu as Tu as Esse tu as Significa Você tem Você tem Vamos ver outras frases Que com esse tu as Pra você já ir aprendendo também O verbo avoir De uma maneira mais contextualizada Vamos lá Tu as Deux amis Français Você tem Deux amis Français Você tem dois Deux Deux Amigos Dois amigos Franceses Franceses Você tem dois amigos Franceses Ok? Tu as Tu as Você tem Você tem Outro exemplo Tu as Tu as Deixa eu pensar Tu as Tu as Um chá Você tem Um gato? Ou Tu as Um chão Ou Você tem Um gato Agora você já entendeu aqui Tu as Significa Você tem Tu as Tu as Você tem Sempre aprendendo De maneira contextualizada Ou Você tem Um gato Vamos lá Vamos voltar aqui no nosso texto Tu as Que l'âge? J'ai 25 J'ai 30 J'ai 40 J'ai 50 Ok? Contesse 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 Apenas que esse D Faz um som de T Contesse Contesse Ton Aniversaire Contesse Ton Aniversaire Quando é o teu aniversário? Quando é o teu aniversário? É um som meio Sai pelo nariz Tá? Con 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 É tu Ne Quando Você Nasceu O É tu Ne O O Quando É quando E onde Ou aonde Significa O Onde Ou aonde Você Nasceu Gente Muito importante Esse U Aqui O Significa Onde Ou Aonde Vou te dar alguns exemplos O A tu Mi Não O O A tu Ué Passe Vou dar outros exemplos Pensando aqui Ué Passe Ma Ma Mon Telefone Onde Está O Meu Telefone Ué Passe Mon Telefone Gente Eu tô com uma dor no meu nariz Vocês não fiquem ligando que às vezes eu tô fazendo assim com o nariz Porque eu tô com muita dor no meu narizinho Mas Já vai passar Contesse Ton Aniversário Quando é o teu aniversário Quando é o teu aniversário Quando você nasceu Contesse Que tu é né Com É tu né O É tu né Onde você nasceu Esse U Lembrando que é onde ou aonde E aqui Onde está o meu telefone O É Mon Telefone O É passei mon telefone Outro exemplo aqui com esse U Pra você entender bem U É Mamon Hum Onde Está A mãe Onde está a mãe Sabe aquela Mãe cadê o pai Pai cadê a mãe U U é Mamon U é Mamon Ok Próxima frase Gente Vamos lá Vamos continuar aqui Je suis né Je suis né Je suis né A Curitiba Le 30 juin Je suis né A Curitiba Mais J'ai grandi J'ai grandi J'ai grandi En Suisse J'ai grandi En Suisse Je suis né A Curitiba Mais j'ai grandi En Suisse Mon mari Mon mari Mon mari Ele é né a Campinas e ele é grande a Campinas, ok? Moi, j'ai grandi en Suisse, j'ai grandi en Suisse. O que significa esse grandi daí? Não estou entendendo. Je suis né a Curitiba, então eu nasci em Curitiba, melhor cidade do mundo. Eu nasci em Curitiba, je suis né a Curitiba, mais j'ai grandi en Suisse, mas eu cresci na Suisse. J'ai grandi, j'ai grandi. Uau, qu'est-ce que tu agrandi? Tipo assim, nossa, como você cresceu? J'ai grandi, mas eu cresci, j'ai grandi. Moi, eu nasci em Curitiba, mas eu cresci na Suisse, tá? Je suis né a Curitiba, mais j'ai grandi en Suisse. Mon mari est né a Campinas, mon mari est né a Campinas. Você está percebendo que da maneira que eu estou falando, que eu estou explicando para você, eu estou explicando de uma maneira que você sabe se apresentar e que você já sabe apresentar a outra pessoa também. Não sei se você já está percebendo isso, tá? A gente vai chegar lá nessa explicação também, nessa apresentação de outra pessoa, tá bom? Je suis né a Curitiba, j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi en grand, grandi, j'ai grandi. Eu cresci na Suisse, en Suisse, j'ai grandi en Suisse. Mon mari, mon mari, est né a Campinas, mon mari est né a Campinas. Et ça fait 10 ans, ça fait 10 ans qu'il habite en Europe. Moi, j'habite en Europe depuis longtemps. Mon mari, mon mari, mon mari, ça fait 10 ans qu'il habite en Europe. Meu marido, que significa tudo isso que eu estou falando, né? Vamos lá. Meu marido nasceu em Campinas. E faz 10 anos, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans. E se ça fait, significa faz. Faz. Tá bom? Faz. Ça fait. Faz. Ça fait 10 ans, 10 ans, 10 ans qu'il habite en Europe. E faz 10 anos que ele mora na Europa. Moi, j'habite en Europe depuis des années. Eu moro na Europa faz anos. Mon mari est né a Campinas. Et ça fait 10 ans qu'il habite en Europe. Ok? Meu marido nasceu em Campinas e faz 10 anos. Opa, eu até escrevi 10 duas vezes aqui. 10 anos que ele mora na Europa. Como que, dai, como que eu vou fazer outras frases com esse il habite? Moi. Il habite. Il habite significa ele mora, certo? Vou pegar aqui outros exemplos. Il habite a Paris, mais il est né a Bruxelles. O que significa? O que significa essa frase aqui, gente? Eu quero saber o que que significa essa frase aqui. Vamos ver se vocês vão dizer aqui pra mim o que que significa essa frase. Vamos lá, gente. Eu quero esperar vocês me falarem aqui o que que significa essa frase que eu acabei de escrever aqui. Il habite a Paris, mais il est né a Bruxelles. O que que significa essa bendita frase? Vamos lá, gente. Estou lendo aqui os comentários do pessoal do Youtube aqui, ó. Vamos lá. O pessoal tá falando aqui. Eu sou nãe no 27 de junho. Eu sou nãe no 23 de junho. Janvier. Eu sou nãe no 10 de setembro, etc, etc. Vamos lá. Eu sou nãe a Belo Horizonte. Eu sou nãe a Curitiba. A Andressa também é de Curitiba. Vamos lá. Nina falou. Ele mora em Paris, mas está em Bruxelles. Quase isso. Quase isso, gente, ó. Atenção. Vocês lembram que vocês acabaram de ver que Il est né, il est né, moi je suis né a Curitiba. Mon mari est né, mon mari est né a Campinas. Então, ele nasceu em Campinas, tá? Aqui que significa essa frase. Il habite, ele mora em Paris, Paris, ele mora em Paris, mas ele nasceu em Bruxelles. E eu sei porque que muita gente aqui, às vezes, errou. Sabe por quê? Porque vocês quiserem traduzir aqui ó, il est, que significa ele está né, em Bruxelles. Então, isso pode ter confundido, mas sempre entender aqui né, o sentido da frase. Vamos lá. Il habita Paris, ele mora em Paris. Mas ele nasceu em Bruxelles. Bruxelles, tá? Ele nasceu, il est né. Vou até pegar outros exemplos com esse il est né depois, tá? Vamos lá. Il habite a Paris, ele mora em Paris, mas ele nasceu, nasceu, il est né, il est né a Bruxelles. Ok? Próxima frase aqui ó. Vou pegar uma outra frase aqui pra exemplificar melhor esse il habite e esse il est né. Vamos lá. Il habite a Paris, il habite a São Paulo, mas il est né a Curitiba. Ele mora em São Paulo, mas ele nasceu em Curitiba. Ok? Il habite, il habite. Tá vendo que não faz o som de H. Atenção porque muita gente pode confundir porque em inglês né, gente, o inglês, o som H tem um som né, tem algum som. No francês já não tem, H não tem som, é como se não tivesse nenhuma letra aqui tá. Il habite, tem um som mudo. Il habite, 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 il habite. Ele mora, ele mora em São Paulo, mas ele nasceu em Curitiba. Ok? Vamos pegar outras frases agora com esse il est né. Il est né, le 3 juin a São Paulo. O que que significa essa frase? Il est né, le 3 juin a São Paulo. Ele nasceu dia 3 de junho em São Paulo. Il est né, le 3 juin a São Paulo. Ok gente, vamos lá. Agora a gente entendeu aqui essas frases. Próxima frase aqui agora gente, bora lá, bora lá, bora lá. Quem tá comigo aqui, vai deixando um comentário aí, tô aqui, fala assim, tô aqui Dai, tô aqui. Vamos lá, antes da gente continuar aqui, enquanto eu tomo uma água, vocês vão falando aí se vocês estão aqui comigo. Vamos lá? Quem tá animado aí pra aprender francês, bora lá. Vamos lá, próxima frase gente, é o seguinte. Eu sou marié a Flavio Daci. Isso aí gente, o pessoal tá falando tô aqui, tô aqui. Isso aí. Vamos lá então, vamos continuar aqui. Eu sou marié a Flavio Daci. 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 Ah, son prénom, son prénom, c'est Flavio. Son nom de famille, c'est Daci. Ok? Ok? F-L-A-V-I-O. F-L-A-V-I-O. Flavio. Ok? Eu sou marié. Eu sou marié. Eu sou casada. Eu sou casada. Eu sou casada. Vamos pegar aqui algumas expressões de status de relacionamento. Não sei se vocês viram, hoje eu postei inclusive um vídeo falando sobre status de relacionamento. Se você não viu, não tem problema. A gente vai aprender aqui agora como que a gente fala aqui alguns status de relacionamento. Vamos lá. Eu sou marié. Eu sou casada. Por que que eu sou casada? Porque tem dois Es. Tá? Dois Es. Então aqui eu sei que eu tô falando que é uma mulher que tá escrevendo. Eu sou marié. Mas é a mesma pronúncia, tá? Eu sou marié. Se eu quisesse falar eu sou casado. Eu sou marié. A mesma coisa, mas é só com um E, tá? Eu sou marié, por exemplo, a Marie. Eu sou casado com a Marie. Eu sou marié a Marie. Eu sou solteiro. Como que a gente fala? Eu sou solteiro. Eu sou. Eu sou. Tá vendo? A gente tá aprendendo já outro verbo. Eu sou. Eu sou, né? Eu sou celibataire. Eu sou solteiro. Ou eu estou. Pode ser também, né? Eu estou solteiro. Eu estou solteiro. Ou pode ser solteira também, tá? Eu sou celibataire. Eu sou ou eu estou solteiro. Vou colocar aqui em vermelho. Vamos lá. Eu estou. Eu sou noivo. Ou eu estou noivo. Eu sou fiancé. Dessa maneira aqui é eu estou. Ou eu sou. Eu sou. Ou eu estou. Eu sou noivo. Noivo. Atenção. Tem um E. Então é noivo. Ok? Se fosse eu sou noivo. Eu sou noiva. Seria um E a mais, né? Eu sou fiancé. Assim. Eu sou ou eu estou noiva. Tá? Eu sou fiancé. 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 Ó. Presta atenção. Tá? Na pronúncia. Fiancé. Fiancé. A-N. 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 Faz on. Fiancé. Fiancé. Ok? E aqui você aprendeu o verbo être. Que é o verbo sou. Ser, perdão. Ser ou estar, né? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Ok? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Alors. Je m'appelle Dai. Je m'appelle Dai Cieli. Mon prénom, c'est Dai Cieli. Mon nom de famille, c'est Daci. Je suis mariée à Flavio Daci. Son prénom, c'est Flavio et son nom de famille, c'est Daci. J'ai 25 ans. J'ai 25 ans. Je suis née le 30 juin. Je suis née à Curitiba. Je suis née à Curitiba. J'ai grandi, j'ai grandi en Suisse. J'ai grandi en Suisse. Mon mari est né à Campinas. Campinas. Ça fait 10 ans qu'il habite en Europe. 10 ans qu'il habite en Europe. C'est bien. 10 ans. Ok? Il est né le 3 septembre. Mon mari a 35 ans. 35 ans. Ok? Il est né le 3 septembre. Qu'est-ce que ça signifie? Il est né le 3 septembre. Il est né le 3 septembre. Il est né le 3 septembre. Flavio, mon mari. Flavio est mon mari. Mon époux. Mon époux. Qu'est-ce que ça veut dire mon époux? Flavio é mon mari. Mon époux. Ele é meu esposo. Flavio é o meu marido. Meu esposo. Como que fala minha mulher, minha esposa né? Mulher. Minha mulher. Flavio. A gente fala. Ma fam. Ma fam. Ou como que... Vou até escrever como que a gente pronuncia. Faam. Assim ó. Faam. Faam. Esse e... Ele tem o som de a. Tá? Faam. 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 Ó. Faam. Tá? Você não fala o e no final. Repete ai do outro lado, tá? Tá vendo? É um som de... Ele tem um M mais comprido, assim, e não fala o E no final, tá? Minha mulher. E minha esposa, né? É, ma femme também. Ou mon épouse. É um pouco diferente. Mon épouse. Mon épouse. Ó, tem o som de Z no final. Mon épouse. Mon épouse. Mon épouse. Ok? Épouse. Uma coisa. Vamos pegar aqui um exemplo só pra... Só pra gente contextualizar esse ma femme, esse mon épouse. Vamos lá. Flavio é mon mari. E moi... Moi. Je suis sa femme. Ok? Flavio é mon mari. C'est mon mari. E moi, je suis... Je suis sa femme. Flavio é o meu marido. E eu sou a sua mulher. Deu pra entender? Flavio é mon mari. E je suis sa femme. Sa femme. A mulher dele, né? Ok? Gente, quero ver se vocês estão aí comigo. Vamos lá. Se vocês estão aqui comigo... Se vocês estão aqui comigo, vamos deixando aqui comentários. Tô vendo que tem alguns alunos meus aqui. É muito bom vocês estarem aqui comigo. Muito bom, galera. Domingos Manoel tá aqui. A Ivana, eu vi que deixou comentários. São alunos meus do curso. Gente, tô muito feliz de ter vocês aqui. Marçal tava aqui também. A Mari também. Muito bom, gente. Isso que é bom. Porque os alunos... Não é porque você faz parte do curso fechado, né? Que você não pode participar das lives. Inclusive, eu até falo pra vocês participarem. Porque cada vez mais vocês vão aprender. Cada vez mais vocês estão ouvindo, né? Isso aí, gente. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos continuar aqui. Bora lá. Atenção na pronúncia do dezembro aqui. D-S-O-B-R É um som de S, tá? D-S-O-B-R 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 On se marier. O que significa esse on se marier? A gente se casou On se marier On se marier Le 23 dezembro 2017 A gente A gente Se casou Dia 23 Dia 23 Dezembro De 2017 On se marier Le 23 dezembro 2017 E toi? Est-ce que tu é marié? Est-ce que tu é célibataire? Est-ce que tu é fiancée? Est-ce que... Non Je suis célibataire Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu é marié? Escreve aqui pra mim Se você é marié Se você é marié Se você é marié Célibataire Fiancée Qual dos três você é? Escreve aí nos comentários, gente On se marier A gente se casou Dia 23 de dezembro De 2017 Ok Deixa eu ver aqui Se eu quero dar mais algum exemplo Pra ficar claro Alguma coisa Deixa eu pensar Vamos lá Vamos continuar Où est-ce qu'on est? Ok Aujourd'hui Nous sommes le 8 avril 8 avril On n'est pas le 8 avril Aujourd'hui Aujourd'hui Nous sommes le 13 Le 13 Aujourd'hui Nous sommes Aujourd'hui Nous sommes le 13 avril Hier Hier C'était le 12 avril Aujourd'hui Nous sommes le 13 avril Hier C'était le 12 avril Demain, c'est le 14 avril, aujourd'hui, c'est le 13. Hier, c'était le 12. Demain, c'est le 14. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. O que significa essa frase? Eu quero saber quem entendeu essa frase. Quem entendeu o que significa essa frase Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. Escreve para mim aí nos comentários, para eu ver se vocês entenderam. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou tomando uma água aqui, gente. A garganta vai secando, né, porque a gente vai falando bastante, então a garganta vai dando uma secadinha. Mas acontece. Vamos lá. Eu quero saber se vocês entenderam essa explicação. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. Le 13 avril. Demain, nous serons le 14. Hier, c'était le 12 avril. Vamos lá. Ó, tem gente falando aqui, je suis célibataire, je suis mariée, je suis mariée, je suis célibataire. Isso aí, gente. Hoje é dia 13 de abril. Muito bem. Hoje nós estamos dia 13 de abril. Muito bem. Vocês estão vendo que eu nem falei, nem traduzi. Eu nem traduzi e vocês já entenderam o que significa? Por quê? Porque eu contextualizei, tá? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Então, aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. Hoje, aujourd'hui. Esse aujourd'hui, aqui, aujourd'hui, significa hoje, tá? Hoje. Aujourd'hui, nous sommes, nous sommes ou nous sommes, nous sommes, nous sommes. Nós, hoje, nous estamos, no dia 13 de abril. Ok? Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. Nós estamos, no dia 13 de abril. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. Demain. Demain. Ça sera le 14. Ok? Amanhã, sera dia 14. Próxima frase. Aujourd'hui, nous sommes le 13 avril. Donc. Donc. Ça fait 2 ans. Et 4. 4 mois. Ça fait. L'oeuvre de ça fait, que a gente já prendeu lá em cima. Ça fait, significa face. Face. Então, face. Face. 2 ans. 2 ans. Et 4 mois. Que nous sommes mariés. Ça fait. Ça fait. 2 ans. Et 4 mois. Que nous sommes mariés. Então, faz. 2 anos. E 4 meses. Que nós. Nós. Somos. Casados. Nós. Que nous sommes mariés. Nós somos casados. Então, faz. 2 anos. Que nós somos casados. 2 anos. E 4 meses. Que nós somos casados. Gente, lembrando. Esse. Nous sommes. Pode significar. Pode significar. Nós estamos. Ou pode significar também. Nós somos. Ok? Nous sommes ou nós estamos. Nós estamos ou nós somos. Ok? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Por exemplo. Nous sommes le samedi. Nous sommes le samedi. Nós estamos no sábado. Nous sommes le samedi. Nous sommes le samedi. Nous sommes avec Jean, nous sommes avec Jean, nous sommes médecins, nous sommes médicaux, nous sommes chez le dentiste, nous sommes dans le dentiste. Só para você entender aqui, para contextualizar esse nous sommes, nous sommes. Também a pronúncia do nous sommes é praticamente a mesma pronúncia que le grapham, a gente não fala o E e o S no final, é sommes, 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 você faz um N mais longo, nous sommes, nous sommes, ok? Nous sommes, alors, ça fait 2 ans et 4 mois que nous sommes mariés, que nous sommes casados, certo? Et toi, tu es marié, tu es célibataire, tu es fiancée, combien de temps ça fait? Quanto tempo faz? Combien de temps ça fait? Quanto tempo faz? Tu es célibataire? As-tu un petit copain, un namorado? As-tu une petite copine, une namorada? Será que você tem un namorado ou une namorada? Tu es célibataire? Célibataire? Próxima frase aqui, vamos terminar aqui, ó, a gente tá quase terminando a apresentação aqui, a gente já fez a apresentação, a gente misturou aí a apresentação pessoal e a apresentação de outra pessoa, tá? Então, vamos lá. J'ai fait des études à Genève, je suis infirmière, infirmière de formation, j'ai fait des études d'infirmière, je suis allée à l'université de soins infirmiers à Genève. Vamos lá, vamos refazer aqui, porque falempois rápido, né? J'ai fait des études à Genève, eu fiz, eu estudei em Genève, je fais des études. Essa expressão, je fais des études, significa eu estudei em Genève, tá? Genebra, né, que é a tradução da cidade aqui, Geneve, Genève, significa Genebra, tá? Eu estudei em Genebra, que é uma cidade. J'ai fait des études à Genève, toi, tu as fait des études où? Où, lembra o que significa où? Où significa onde ou a onde, né? Onde você estudou? Onde você estudou? Où é, où as tu fais des études? Eu estudei em Genebra, j'ai fait des études à Genève, j'ai fait des études à Genève. Próxima frase. Je suis mari, je suis... Ai, eu ia falar. Je suis infirmière de formation. Je suis infirmière de formation. Eu sou enfermeira. Je suis infirmière de formation. Je suis infirmière de formation. Je suis enfermeira de formation. Eu sou uma infirma, eu sou uma infirma. Eu sou uma infirma de formação. Atenção, eu sou prof de francês. Eu sou professora de francês. Eu sou enfermeira de formação e professora de francês. Eu sou prof de francês. Eu sou enfermeira de formação. Vamos lá. Eu fiz des estudos de infirma. Eu estudei enfermagem. Eu fiz des estudos de infirma. De novo, está vendo a mesma expressão? Eu fiz des estudos. Eu fiz des estudos. Uma coisa bem a fazer atenção. Porque quando tem uma palavra que termina com uma sílaba. Uma sílaba não. Uma consoante, desculpa. E a próxima palavra começa com uma vogal. Geralmente, a gente liga essas duas palavras. Como se fosse só uma. Então, aqui, por exemplo, vai ficar des estudos. Está vendo que esse S fica com o som de Z? Des estudos. Então, se você quer falar que nem um nativo. Para você falar que nem um nativo. Você tem que fazer as liaison. Que a gente chama de liaison. O que é liaison? É você juntar uma palavra com a outra na hora de falar. É quando uma palavra termina com uma consoante. E a outra começa com uma vogal. Aí, você geralmente, a última letrinha, você vai ligar ela. Fazer a ligação das duas palavras. Então, por exemplo, des études. Des études. Por quê? Porque D termina com S. D termina com S. E études começa com E. Então, des études. Fica com o som de Z. Está vendo? Des études. Então, por exemplo, aqui também. Je suis infirmière. Je suis infirmière. Se você quiser falar com o nativo, faça essas liaisons, tá? Não é fácil no começo, mas faça. É muito importante. Je suis infirmière. Je suis infirmière. Ó. Z, z. Sempre que eu tenho o S, geralmente, a palavra que vem depois vai ficar com o som de Z, tá? Je suis infirmière. Je suis zin, zin, zin. Je suis infirmière, ok? Aqui também, ó. Próxima frase que eu acho daqui agora. Pour moi. Je suis zin, zin. Je suis zin à l'université de soins infirmiers à Genève. Aqui, ó. Je suis zin. Ó, de novo, ó. Je suis zin. Je suis zin à l'université. Je suis zin à l'université. Esse je suis zin significa eu fui. Je suis zin, eu fui para a universidade. Universidade de enfermagem em Genebra. Então, je suis zin. Vou te dar outros exemplos com je suis, tá bom? Fica tranquila aí que eu já vou te dar outros exemplos. Vamos lá. Je suis zin. Je suis zin. Eu quero saber aqui, gente. Ó, tô vendo aqui. Je suis chef de cuisine. Je suis manager de formação. Je suis prof d'anglais. Je suis prof d'anglais. É isso aí, gente. Muito bom. Vamos pegar outros exemplos aqui com je suis allé. Significa eu fui. Então, vamos lá. Eu fui. Je suis allé. Je suis allé à... Je suis allé à Paris. Il y a deux mois. Eu fui para Paris. Já tem, né? Tem ou a... Não, tem ou a tem. Dois meses. Eu fui para Paris tem dois meses. Dois meses atrás eu fui para Paris. Je suis allé à Paris. Je suis allé significa eu fui. Eu fui. Je suis allé. Je suis allé. Eu fui para Paris. Il y a deux mois. Ok. Je suis allé à l'université. Eu fui para a universidade. Eu fui para a universidade. De suas afirmées de enfermagem à Genebra. Em Genebra. Ok. Mais j'ai toujours... Il está quase acabando. Segura aí, gente. Eu voy ante aí. Il está quase acabando. Il y a eu desafio. Mais j'ai toujours aimé... J'ai toujours aimé enseigner le français. Alors, je suis infirmière. Mais j'aime enseigner le français. J'aime apprendre le français. Alors, je vous apprends le français. Ok. Mais j'ai toujours aimé enseigner le français. Que significa si tu está falando. Mas eu sempre amei ensinar francês. Eu sempre amei ensinar francês. Eu sempre amei ensinar francês. J'ai... Esse verbo aqui, ó. J'ai... Aqui. J'ai... E-mê... Significa eu amei. Tá? J'ai-mê. Então, eu amei, por exemplo. J'ai-mê... Sempre aprendendo dentro de contexto. J'ai-mê. J'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé. Eu sempre amei. J'ai toujours aimé. Enseigner le français. Ensinar francês. Ok. Próxima frase aqui. J'aime. J'aime. J'aime l'apprentissage du français. Eu amo ensinar francês. J'aime l'apprentissage du français. J'aime l'apprentissage du français. C'est... Eu amo o ensino do francês. Ok? Isso aí. Vamos lá. Próxima frase aqui. É a última frase, gente. Vamos lá. Vamos continuar. Ó. J'ai aimé a rayao do cabo. Ah, deve ser lindo lá. J'ai aimé a rayao do cabo. J'ai aimé... J'ai aimé... Paris. J'ai aimé Paris. Ok? E c'est pour ça que je suis prof de français. E é por isso que eu sou... O que significa isso aqui, ó? Je suis prof de français. Agora você sabe. Eu sou... Je suis prof de français. Eu sou professora. Não. Prof de français. Je suis prof de français. Ok? Je suis prof de français. E a última frase aqui. Depois a gente vai fazer um baita de um resumão. C'est ma passion. C'est ma passion. J'aime. C'est ma passion. J'adore. C'est ma passion. C'est ma passion. É minha paixão. Ma passion. C'est ma passion. E eu veux que tu apprennes le français. Alors, j'aime le français. C'est ma passion. Eu amo... Eu amo o francês. C'est ma passion. É a minha... Minha paixão. E je veux... E je veux... E eu quero... E eu quero... Je veux... Je veux... Que tu apprennes le français aussi. E eu quero que você aprenda francês também. E eu quero que você aprenda francês também. Eu quero que você aprenda francês. Vamos pegar outras frases com esse je veux? Para ver como fica. Para você entender bem. Je veux... Significa eu quero... Je veux manger... Je veux manger... Je veux manger du gâteau. O que que significa? Eu quero comer bolo. Olha como é que pronuncia essa palavra aqui. Então, esse EAU tem som de O, tá? Gâteau. Je veux manger du gâteau. Eu quero comer bolo. Je veux manger du gâteau. Eu quero comer bolo. Je veux... Je veux voyager en France. Eu quero viajar na França. Je veux... Eu quero... Sempre. Lembre sempre disso. Quando você quiser... Tipo assim, você quer memorizar... Entra aí na sua cabeça uma estrutura, um padrão, uma palavra, uma frase... Sempre repita ela várias vezes. Então, por isso que eu dou vários exemplos aqui para você. Para você sempre ir entendendo e aquilo vai entrando na tua cabeça, tá? Então, faça vários exemplos, ok? C'est ma passion. La musique. La musique. La musique. C'est ma passion. C'est ma passion. Et toi? C'est quoi ta passion? Ma passion, c'est la musique. Et le français. Et je veux que tu apprennes le français. E eu quero que tu aprendas francês também. Ok? Gente, é isso aí. A gente fez uma baita de uma aulona aqui. Falando aqui sobre... Sobre a apresentação. Agora eu quero saber... Quem aí quer fazer uma apresentação aqui nos comentários? Depois a gente vai resumir aqui um pouquinho. Vamos resumir primeiro. E depois eu quero que vocês façam uma apresentação aqui nos comentários rapidinha. Não precisa ser muito longa, tá? Tipo, falando realmente básico. Mas assim, só pra você já pôr em prática o que você aprendeu aqui. Vamos lá. Eu sou bãi. Eu sou bãi. Meu prêmio é dãi. Meu nome de família é a firtu. Meu nome de família é Daci. Meu nome de família é Daci. J'ai 25 ans, j'ai 25 ans Je suis mariée Je suis née, je suis née à Curitiba J'ai grandi, j'ai grandi en Suisse J'ai grandi en Suisse, à Genève J'ai grandi en Suisse, à Genève Mon mari, mon mari, mon mari s'appelle, mon mari s'appelle Flavio Mon mari s'appelle Flavio Flavio est né le 3 septembre Flavio est né le 3 septembre Flavio a 35 ans Flavio a 35 ans Flavio, c'est mon mari Flavio, c'est mon mari Ok? Je suis prof Je suis prof de français Je suis prof de français Et toi ? A ton tour ? Faites la présentation Eu quero que vocês façam aí uma apresentação bem rápida Aqui nos comentários tá ? Quero que você faça uma apresentação bem rápida Que nem eu fiz aqui agora tá ? Pra você pôr em prática tudo isso aqui que você aprendeu hoje Olha o tanto de coisa que você aprendeu aqui hoje nessa aula Tá vendo que contexto eu fiz aqui um texto olha eu fiz um texto e a gente foi explicando cada frase desse texto Eu não precisei pegar nenhum verbo de explicar cada verbo tá ? Eu não precisei explicar cada estrutura gramatical você aprendeu tudo isso aqui olha só Tudo isso aqui tudo isso aqui dentro de um texto dentro de frases dentro de coisas que falem sentido pra você ok ? Então é isso aí agora o desafio é que eu quero que você faça uma apresentação E vamos lá vamos 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 fazer um desafio além ainda Vamos colocar um grau a mais aí né uma dificuldade Não vou abrir uma dificuldade não gosto dessa palavra que você já vai achar que é difícil Mas vamos colocar um grau a mais aí nessa nesse desafio Eu desafio você a fazer uma apresentação fazer um vídeo fazendo uma apresentação E me marcar no stories eu faço esse desafio com você com o que você aprendeu dessa aula aqui Você vai lá faz uma apresentação pode até escrever não tem problema não tá ? Você pode escrever faz uma apresentação em francês e me marca no seu stories Eu vou repostar e vou ficar muito feliz de ver a sua apresentação em francês tá bom ? Então é isso aí eu vejo você na próxima aula espero que você tenha gostado Deixe seu like aqui nesse vídeo e eu te vejo no próximo vídeo Um gros bisous e à bientôt !